A pergunta é, uma amiga minha tá devendo uma loja, a loja pode ficar cobrando ela e ameaçando em redes sociais? Quais são as formas que ela pode tomar uma atitude em relação a isso, por ela ter perdido o emprego? Quais são as formas que a loja pode cobrar ela? Simone, a resposta da Simone é bem interessante, porque ninguém pode ser submetido a constrangimento por parte de dívida. É uma prática ilegal e abusiva das empresas, mas cobrar a empresa pode. O que a gente tem que dosar, na verdade, é essa limitação, é esse o constrangimento. É lógico que ninguém pode usar palavras ofensivas, nem publicar na sua página das redes sociais que você está devendo, e isso é constrangimento. Então, é necessário, havendo esse constrangimento, que você proponha alguma medida, notifique a empresa, para que ela pare com essas cobranças indevidas, com as cobranças vexatórias nesse sentido, mas o débito não deixa de existir, na verdade, mas a cobrança vexatória não pode existir. Isso que o código determina, o código de defesa do consumidor permite e garante a você, consumidor, não ser constrangido com esse tipo de cobrança. Simone, se você está se sentindo constrangida, você procura os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, ou você pode também se dirigir diretamente ao núcleo do Juizado Especial Cível, se a ação for de pequena monta, abaixo de 20 salários mínimos, você nem precisa de advogado. Você pode também se dirigir à defensoria pública ou um advogado de sua confiança, para que você possa propor uma ação e ir lá o juiz vendo, verificando as condições que realmente foi vexatória, a cobrança foi dessa forma e você sofreu algum constrangimento nessa cobrança, você pode, dependendo da forma que foi, ser indenizada, sim, nessa forma de cobrança. Eu perdi meu emprego há seis meses, eu não tenho conseguido pagar o condomínio, eles estão me ameaçando, eu posso perder minha casa? A cobrança de condomínio, ela é uma obrigação que os advogados dizem que é uma obrigação denominada próprio terreno, que é uma obrigação originária da própria coisa, do próprio bem imóvel, ocasião que, mesmo sendo seu único imóvel, o bem pode ser, infelizmente, retirado de você. Ocorre que sua dívida está em seis meses, e para que se faça um processo de execução, você vai ser expropriado do seu bem, posteriormente, seu bem ainda deve ser muito maior do que a dívida que está. É havendo arrematação posterior, esse valor é depositado para você, a diferença e o valor é liquidado. Mas é interessante a gente saber que hoje há outros métodos de cobrança mais eficazes. O condomínio, ele tem alguns métodos de cobrança. Hoje, com a nova legislação, ele pode executar com três dias para pagamento, só que antes também ele pode protestar o nome do condomínio. Mas é interessante que você se dirija à administração do seu condomínio e tente negociar essa dívida. Por quê? Hoje, muitas pessoas estão na mesma situação que você. E os condomínios têm sido muito benevolentes e têm parcelado de várias formas para que as pessoas também não percam seus imóveis. Essa é a intenção da lei. Vai expropriar, mas você também tem todo o direito de poder parcelar. É interessante que você vá à administração do seu condomínio e verifique isso na melhor forma de parcelamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho